Eu já falei que eu vou colocar nos cílios inferiores? Não sei. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Vamos dar um jeito nessa cara hoje, porque eu vou gravar um serrame comigo pra vocês. O que acontece? Hoje é dia 8, deixa eu ver. É, é dia 8 de maio. Tô gravando esse vídeo hoje, eu acho que eu já vou postar amanhã, porque eu tô dessas. Vai ter apresentação na escala do Andrezinho. Eu acho que vai ser até tipo um serrame comigo, mãe e filho. Aproveitar que o dia das mães tá aí, né, pra homenagear. Sabe aquele dia que a gente acorda querendo se arrumar? Não. Inspirada mesmo pra colocar uma maquiagem aquela vontade. Hoje eu tô assim, não sei porquê. E essa apresentação no Andrezinho vai ser num teatro, então vai ser uma coisinha mais chique, né? Quero ir bonita. E a apresentação é homenageando a Europa, porque amanhã, dia 9 de maio, é dia da Europa, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso mesmo. E é muito bonitinho, gente, quando ele tem a apresentação na escola. Teve no Natal, foi a coisa mais linda. Vou tentar mostrar um pouquinho da correria, que é porque quando a gente tem filho, a gente não tá na função só da gente. Por mais que o Andrezinho já tenha 8 anos, a gente já toma banho sozinho, a gente já se arruma sozinho. Tem aquela função. Não tem jeito. Sempre a gente se organiza toda, pra na hora a gente se atrasar. Não sei o que acontece, gente. Inclusive, ele tem que tá lá no teatro mais cedo, que é a apresentação. Ele vai ter que chegar lá às 5h30, vou deixar ele lá. Voltar pra casa, me arrumar. E aí, voltar pro teatro, que na hora da apresentação, que é 7h30 da noite. Então é isso. Correria, gente. Então, bora. O que é da apresentação? Tá gato, hein? Eu que escolhi. Ainda falta gravatinha, né? Mas ela depois a gente põe. É apertado. Dá o gel também, mas é só pra apresentar assim. Bonito, hein? Dá uma piscadinha. Eu tenho um lanche reforçado pra ele, porque 5h30 tem que estar lá no teatro. E aí, a apresentação começa só às 7h30. Então tem que ser um lanche reforçado, por exemplo, vitamina de banana, veia, uns negócios, um pão com ovo. Pronto, gente. Cheguei em casa. Aumei aquele banho rapidão. Ai, que eu cheguei em casa ofegante. Tanto que andei rápido. Vamos torcer aí pra eu não me atrasar. Então, umas 6h10 agora. Então eu acho que dá tempo. Eu tenho que sair de casa umas 7h. Quero chegar um pouco antes. Então, primeira coisa, como sempre. Paleta da Max Love. Ai, eu lembrei, hein, de falar pra vocês. Todos os nomes de todos os produtos vai estar aqui na descrição do vídeo. A sombrancelha preenchei normalzão. Como eu sempre preencho. Ai, outra coisa. Eu coloquei lente, tá? Porque assim, ela é nova, então vou gastar ela. Ela tem um ano de duração. Teve lente que eu não usei muito. Passou um ano. Quando eu vi, acabou o tempo. Não pude usar mais. Essa aqui não. Essa aqui eu vou usar até. Mas enfim, vai estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, cor dela. Tá? Que eu sei que vocês perguntam pra caramba. Eu leio todos os comentários, né, gente? Como vocês podem perceber aí durante os vídeos. Eu sempre falo. Ai, vou delimitar com o corretivo da NYX. Can't stop. Gente, ele tá acabando. Eu tô assim, raspando ele. Vocês têm noção de tanto que eu usei. Ih, não. Ele tá com o pincel sujo. Troquei. Vou usar esse daqui da Tracta. O outro tá sujo de uma sombra rosa. Que eu fiz uma maquiagem lá no Instagram. E ai, a sombra era rosa. Eu coloquei ele. Enfim, sujou. O pincel todo tem que limpar. Vou delimitar com esse daqui da Tracta, que eu adoro também. E outra coisa. Vocês estão olhando os meus cílios, gente? Quem me acompanha no Instagram já, já tá ligada já nos meus cílios. Eu fiz um procedimento. Aqui na tela se chama Laminationic. Mas, pelo que vocês me informaram lá no Instagram. No Brasil se chama Lift Lash. Lash Lift. Dos dois. Permanente. Enfim, tem vários nomes. Que é aquele negócio que você faz curvatura nos cílios. Olha só. Como tá muito bonitinho. Tô assim, amando. Aí vai ser a primeira vez que eu vou usar máscara de cílios nele. Porque eu fiz tem dois dias. Acho que hoje é o segundo dia. Eu ainda não usei maquiagem. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Aí você dá um Google aí. Ou até posso fazer um vídeo à parte falando disso. Não sei. Se eu for continuar fazendo. Desse procedimento. Porque eu tô amando. Olha só. Deixa os cílios curvadinhos. Ele também, tipo, trata os cílios. Pelo que a moça que fez e me me explicou, né? Além de tudo, é um tratamento também. Deixa os cílios mais fortes. Claro que não de uma hora pra outra, né? No caso. Você tem que tratar. Amando. Então, fica aí a expectativa. Como é que vai ficar esses cílios aqui, ó. Com máscara. Vou usar esse separatinho da NYX, né? Que tava mais fácil ali. Vou passar aqui na minha pálpebra. Aqui. Vamos usar sombras, é claro. Uma coisa ruim desse procedimento que eu fiz nos cílios. É que me deu uma reaçãozinha aqui, ó. Tá até sensível agora que eu tô passando um pouco. Ontem, acordei com ele um pouquinho vermelho, sabe? Mas não tava coçando, ardendo nem nada. Tava vermelho. Eu tô sentindo uma textura um pouquinho diferente. Ai, eu acho que foi uma reação que me deu. Mas já passou também. Eu só tô sentindo uma sensibilidade agora. Então, vou até ver. Que é isso. Vocês me falaram lá no Instagram que é normal. Se não chegasse a uma alergia, é uma reação anormal. Então, vamos ver, né? Até agora tá tudo bem. Já tá ficando tudo ok. Tava passando até um olhinho aqui. Eu vou me atrasar se eu ficar conversando assim. Deixa eu falar. A roupa que eu vou... Na verdade, eu até coloquei o body pra não sujar porque é branco. É uma roupa bem neutra, né? Como eu, eu sou sempre muito neutra na roupa. Eu até tentei, tentei eu colocar um rosa. Mas não deu. Ai, não. Quero ir neutro. Então, eu vou fazer um olhinho mais elaborado. Mas sem demorar muito. Vocês vão ver, vai ser rápido e vai dar... Tchan. E aí, eu vou usar essa paleta aqui da Astra. Que ela tem uns tons neutros. Eu já mostrei pra vocês aqui em alguns vídeos. Mas confesso que eu não tô usando muito ela. Eu esqueço. Então, eu vou usar esse tom aqui primeiro. Que é o marrom bem quente. Eu amo esse tom, né, gente? Não é novidade pra ninguém. Fazer um esfumadão quase em todo o olho. Também não vou exagerar, não. Tá vendo que eu não fico um esfumadão muito... Fiz rapidão. Um minutinho. Colocar essa sombra também nos cílios inferiores. O que eu quero... Eu derrubo tudo, gente. Vocês imaginam eu atrasada. Inclusive, eu tô ficando atrasada. Essa mesma sombra... Já falei que eu vou colocar nos cílios inferiores? Não sei. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Com o pincel chanfrado, eu vou pôr aqui... Ah, lembrei que eu tava falando. Que eu quero fazer um olhar bem marcadinho. Ou seja... Eu vou colocar até um lápis de olho preto, eu acho. Na linha d'água. Coisa que vocês sabem que eu não sou muito acostumada a fazer. Aí, ó. Concentrei bastante essa sombra. Vou levar até aqui no cantinho interno. Vou vir com esse pincel aqui da Sigma. Inclusive, eu tenho o cupom de desconto da Sigma, tá, gente? Vai ter aqui na descrição do vídeo. Tem sombra nenhuma. Vou dar só uma esfumada. Vou pegar também um pouquinho só dessa sombra preta. Não, preta não. Marro é essa daqui. Vou colocar só um pouquinho aqui no canto externo. Não sei o que eu faço. Tá, vou pegar. Vou usar tudo nessa paleta, né, gente? Porque na pressa é isso que dá. Essa sombra aqui, tá vendo? Que ele é um bronzer. Vou colocar ela aqui no começo. Só pra dar uma cintilância mesmo. Ficar um pouquinho diferente. Lápis de olho na linha d'água. Tô usando esse aqui da Playboy. Eu gosto bastante dele, mas assim... Sinceridade, foi o primeiro que eu vi na frente. Peguei ele mesmo. Mas eu gosto dele. Aí eu vou passar bastante na linha d'água. É, vou usar o mesmo pincel. Vai dar uma, né? Vou usar esse pincel que eu tava esfumando. E com essa sombra aqui, ó. Primeira. Vou passar um pouco aqui no arco da sobrancelha. Que bem o mal tem corretivo aqui, né? Tem que selar. Vamos para mais cores de cílios. Essa daqui é meio linda, gente. De novo. Eu não sei onde tá a minha da Kiko, gente. Sinceramente. Não sei. E vamos ver esses cílios. Como é que vai ficar. Daí, gente. Olha o milagre acontecendo. Não vou colocar cílios postiços. Na verdade, assim. Não é sempre que eu uso cílios postiços, né? Que nem todas as maquiagens que faço aqui no canal. Mas, quando eu faço uma sombra, assim, marrom, um negocinho, eu gosto de pôr os cílios. Porque fica mais bonito, eu acho. Daquele acabamento, né? Mas hoje, não. Porque eu fiz um negócio nos cílios pra ver se rola não usar cílios postiços. Gente, eu esqueci de falar do André, né? Não do Andrezinho. Do André, meu marido. Ele tá trabalhando. Ele vai sair do direto do trabalho e encontrar a gente lá no teatro. Entendeu? Esqueci de falar, né? Gente, olha esses cílios. Chocada. Parece que eu tô com os cílios bem naturalzinhos, né, gente? Olha esse. Amei, amei. Vamos ver quanto tempo dura. A moça disse que dura até seis semanas. Depende, né? Então, vamos ver. Bom, já vou para a base. Vou usar essa daqui. Qual que é essa base, gente? Não vou falar qual é. Quero saber se vocês estão me acompanhando mesmo. Vocês sabem que base é essa? Que tá nessa embalagem? Esse negócio aqui? Mas se você não sabe, tá aqui na descrição do vídeo o nome. E aí, eu tô usando essa base porque vocês estão vendo que ela é bem fluida. Não quero muito pesar hoje, não. Eu acho que eu passei muita base. Qual é o que eu vou usar, meu queridinho? Prolonger da MAC. Minha cor é NC20. Vocês sabem que ele é o meu preferido, né? Mas ainda tem que postar o vídeo, gente. Testando o corretivo da Too Faced. Vou postar. Calma. Aí, eu vou passar basicamente aqui na minha olheira. Tem 20 minutos. Vai ficar pronta. Assim, de boa, né? Ó o compacto também da MAC. Que eu não estou afim de passar muito hoje. Concentro bastante aqui na olheira, né, gente? Vocês são. E aí, como é só pra agora de noite, eu não vou passar muito no rosto todo, não. Porque esse polio é pesado. Aí, eu vou passar só aqui nas áreas que eu preciso mesmo de durabilidade. Mas é aqui no centro do rosto mesmo. Bronzer. Gente, esse coitado é esse bronzer. Ele tá, assim, aos pedaços. Mas é porque eu sou muito desastrado. Eu acho que cai tudo. Na verdade, eu tenho um contorno e um iluminador. Só que esse iluminador eu não uso muito porque ele fica escuro pra minha pele. Contorno não vai ser básico, não. Blush. Eu vou usar esse daqui da Milani. Milani nada. Ele é da Fenza. Ele é lindo, gente. Eu não olhei tanto tempo. Tá vendo que ele é meio iluminado? Eu vou passar um pouquinho. Um pouquinho porque ele é meio pigmentado. E aí, iluminador. Luminador. Gente, vai durar eternamente, eu acho, também. Vou usar hoje esse tom aqui. É o que eu tô com maquiagem. Esses tons, assim, de bronze e tal. Eu vou me dar um close. E esse iluminador. Tchau. Ai, gente, é um básico, né? Quando tá de noite, a gente exagera mais ainda, né? Eu só não precisei nem pegar mais produto. O meu rosa é a rasa no iluminador. Eu dei uma retocada aqui, ó, nos filhos inferiores, né? Porque eu tinha saído por causa do pó. Ai, eu fiz isso daqui. Fui retocar também com a máscara. Porque o estilo estava um pouquinho branco. Vamos esperar secar pra te ficar. Eu escolhi esse batom aqui, que é um batom da Belle Angel. Que ele é um rosa bem queimado. Quase nude, quase marrom. Não sei definir essa cor, gente. Mas eu gosto muito. E eu quero uma parede assim, mais nude, mais Kardashian. A primeiração dele é 03, tá? Adiantando aí. Passei só um quadrantezinho. Esqueci de gravar. Mas saiu, gente. Tá de boa. Graças a Deus. Bom, é isso. Eu tenho, acho que, cinco minutos. Ainda bem que eu já tô de roupa. Eu vou só fazer o quê? Ajeitar aqui meu cabelo. Que, na verdade, eu vou deixar ele liso hoje. Vou deixar ele, assim, bem lisão. Que eu tô gostando de usar. Tá vendo que ele tá meio assim, na Belle de hoje? É isso. Vamos lá. Esqueci. Vou mostrar o look também. Vem aqui pro banheiro. Eu uso essa chapinha aqui, ó. Essa chapinha eu já mostrei pra vocês há muito tempo no canal. Que é da Resistible Me. Daquela mesma loja internacional. Que eu usava os apliques, sabe? De cabelo. De tic-tac. Tem essa chapinha há, nem sei. Acho que uns três anos. Ou até mais. Quando eu quero deixar mais liso, eu deixo uns 150. Quando eu quero ficar, assim, mais de boa. Eu deixo uns 130. Pra, né? Não tostar o cabelo. Aí, como eu tenho pouquíssimo o cabelo, eu nem divido, não, ó. Eu venho aqui principalmente porque aqui meu cabelo é mais ondulação. E esqueci de falar que eu pintei meu cabelo antes, tá? Tá vendo que as pontinhas ficam pra fora? Aí eu só quero que elas fiquem para dentro. Então, eu pego, assim, por cima. Porque se eu fizer de mexe em mexe no meu cabelo, ele vai murchar todo, assim. Então, na parte de cima, eu tento deixar mais lisinho. Eu pego um pouco aqui mais em cima. Tudo com a mão, gente. Eu não pego nem frente, então porque tô com pressa. Então, eu vou virando, assim, pra dentro. Porque, assim, atenção nem que fique tão pra dentro. Mas depois ele vai sair. Vai ficar um pouquinho mais reto, sabe? Que é o jeito que eu gosto. Só venho da primeira mexinha aqui, que eu consigo pegar. E faço nela. A parte daqui de baixo, na verdade, né? Que é a de dentro mesmo. Eu não mexo, tá vendo? Que tem um pouquinho de ondulação. É pra, justamente, não perder tanto volume, né, gente? Isso adianta muito. Eu gosto também porque daí parece mais o meu corte, tá vendo? O meu corte é meio ob-bob. Mas depois acaba que ele dá uma... Entendeu? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o look que eu estou, que não tem nada de mais. Mas aí vocês vão me dizer o que que vocês acharam. Então. Olha o ângulo que eu tô fazendo, gente. Oh, meu Deus. Não adiantou nada, né? Mas tô colocando aqui a bota. Ai, que eu tento sair do preto, gente. Mas o preto só não sai de mim. Vou colocar na minha. Só porque eu sei que essa bota me machuca, assim. Eu não tô meia. Ai, gente. Vou te dizer. É difícil. Sinal demais essa casca aqui, coitada. Vai andar sozinha. E aí, que eu coloquei um cinto. Só que eu não vou assim, não. Vou colocar esse cadáver aqui, ó. Que parece um blazer. Mas ele vai até um pouquinho grossinho. Porque ainda tá frio, né? Então, por isso que eu tô até com esse bote. Ah, isso aqui é um body, tá? Falei pra vocês. Esse body e esse cinto aqui. Bershka. Essa calça que tem rasgadinha aqui. Skinny. De cintura alta. É Zara. Tudo baratinho, tá, gente? Se eu não me engano, essa blusa aqui foi 10 euros no máximo. O cinto, 7 euros. É até um pouquinho caro pra ser cinto. A calça, 7 euros. E o sapato, né? A bota eu recebi da M Club há muito tempo. Coloquei aqui um colarzinho. Esse aqui eu recebi de uma loja também. Vou deixar o nome aqui. Não tô lembrando agora. E aqui, ó. O casaco. Eu tô me achando bem séria. Mas não tão séria, entendeu? Eu acho que a bota deu uma quebrada. Ficou um pouquinho mais descoladinha junto com a calça também. E esse cinto eu coloquei pra não ficar tudo muito preto. Eu acho que combinou com a bota. O que vocês acharam? E esse casaco aqui, ele é da Zafu. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem o que vocês acharam do look basiquinho. Dá maquiagem também, ó. Eu vou meio que me despedir de vocês, mas mostrar um pouquinho lá da apresentação. O André também, que eu vou me encontrar com ele. Não esquece de clicar no gostei. Aqui embaixo do vídeo que eu nem pedi no começo, eu esqueci. O André chegou. Sei que não ia dar tempo da gente se encontrar, porque a gente ia se encontrar lá. Tá bom que estamos vendo, assim. Gente, tô passada com esses cílios, olha isso. Vamos ver até quando vai durar, né? E aí E aí Tchau, 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 tchau. Eu tô sem a área. Tinha muita gente lá. Tchau, 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 tchau. Pizza. Eu ia falar pica lá. Pizza. E eu também. Tchau, 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 tchau E aí